Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a PEC 3 de 2022, que é a PEC que acaba com o negócio de terreno da marinha no Brasil e dá posse dos terrenos para os respectivos proprietários. Gente, essa PEC é ótima, estão vendendo isso daí como privatização de praia. Não é isso, o acesso à praia continua garantido. Eu vou explicar pra vocês o que faz essa PEC aqui. Tem um vídeo que está sendo espalhado, inclusive por bolsonaristas aqui, falando não que eles estão querendo proibir você de entrar na praia, que absurdo, que não sei o que é lá, e que estão fazendo uma consulta pública na CCJ da PEC 3, que acaba com áreas de costa, que não sei o que é lá. Lorota, isso aqui é mentira. Não, não vai ter isso. Eu vou explicar pra vocês o que acontece aqui, a diferença entre terreno de marinha e acesso à praia. São coisas totalmente distintas. A propriedade do terreno vai ser de quem é dono, e hoje já é, já é o mesmo efeito de uma propriedade privada, só que a pessoa não tem que pagar mais laudêmio. E também, mas de qualquer forma, independente de qualquer coisa, a lei brasileira, a lei 7661, garante aqui no artigo décimo que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sempre assegurado, livre, franco acesso, ou seja, nunca vai mudar isso, ou pelo menos, enquanto não revogarem essa lei, não vai mudar isso aqui no Brasil. A PEC 3 não muda isso. Essa notícia foi sugerida por Liberdade Sufocada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Brasil tem uma ideia de faixa de marinha, que eles chamam, né, domínio da marinha. É a faixa que vai ali da arrebentação das ondas até 200 metros dentro do território, que é a área de marinha. E o que significa isso? Significa que tudo, todo o litoral brasileiro, a faixazinha ali pertence à marinha brasileira. A ideia, quando isso foi criada, lá em 1600, lá vai Pedrinha, é que a marinha podia precisar fazer um porto, ou precisar fazer uma instalação de guerra e coisa e tal, então ela é a proprietária de tudo. Mas ela faz a questão, ela faz o laudêmio, ou seja, ela permite que você tenha o direito sobre aquela posse, né, você tenha aquela propriedade ali, desde que você paga o laudêmio. E o que é o laudêmio? É uma espécie de adicional ao IPTU. Então, a pessoa que tem uma propriedade privada hoje na beira da praia, né, perto da areia, isso inclui esses prédios todos aqui, ó, esses prédios todos que você vê aqui em Copacabana, que você vê na praia de Caraí, em Ipanema, no Leblon, todos eles têm esse problema, né, esses prédios todos, como estão dentro da parte da marinha, você tem que pagar o laudêmio, além do IPTU, é uma taxa a mais. E não é só isso, não. Quando você quer transferir o imóvel, quer vender o imóvel, você tem que pagar de novo pra marinha, mais um percentual disso daí. Então, ou seja, acaba sendo um imposto a mais que essas pessoas têm que pagar nessas propriedades que ficam de frente pro mar, né. Veja, a propriedade já é dela, né. Já existe o entendimento que, com exceção de um caso de uma guerra em que a marinha apresente uma justificativa pra precisar usar aquela área, o laudêmio, ou seja, a propriedade é da pessoa, a pessoa que pode usar aquilo ali, né. Aí o que o pessoal tá fazendo confusão? Olha só o que dizem os surfistas aqui, ó. Eles estão dizendo que não que você vai ser barrado na praia, que vai ser proibido entrar na praia, porque a praia vai deixar de ser pública. É um absurdo, né. Mas esse absurdo tá perto de ser feito nessa PEC 3 e coisa e tal. Não, a PEC 3 não vai proibir o acesso à praia. Não tem isso, né. A propriedade já é privada. Já tem gente que é dono de praia já. Só que você mesmo sendo dono de praia, você não pode impedir outras pessoas de frequentarem a praia. Por quê? Porque existe outra lei, essa outra lei que não tem nada a ver com a parte do laudêmio, não tem nada a ver com a parte de terreno de marinha, não tem nada a ver com nada que garante que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre o livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção ou sentido. Ressalvados trechos considerados de interesse da segurança nacional, então por isso que, por exemplo, ali em Niterói tem algumas praias que são privadas da marinha, né. O pessoal da marinha espertamente falou, essa praia aqui é segurança nacional, não pode entrar na praia, só o pessoal da marinha que pode entrar na praia ali, né. Eu acho uma besteira isso, porque não tem segurança nacional ali nenhuma, né. Mas, enfim, tem algumas praias ali que acabam sendo privativas da marinha, a marinha consegue fazer isso. Mas um proprietário privado jamais conseguiria fazer isso porque a lei proíbe, né. Então, o que pode ter proibição de você entrar na praia é trechos considerados de segurança nacional ou, então, áreas protegidas por legislação específica. Então, existem também algumas praias aqui no Brasil que são praias que têm proteção de espécies de tartarugas e proteção de, enfim, do meio ambiente e aí também é proibido você entrar nessas praias. Mas, tirando essas condições, todas as praias são públicas no Brasil. Isso não vai mudar. A única questão que vai mudar é a questão de pagamento de laudêmio, né. Então, você vê aqui o... Esse aqui é o projeto. As áreas definidas como os terrenos de marinha e seus acréscimos passam a ter a propriedade assim estabelecida. Continuam sob domínio da União as áreas afetadas do Serviço Público Federal. Então, aquelas que já estão com alguma entidade nacional, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica ou algum órgão do governo continuam sendo do governo, né. De novo, o governo não pode proibir você de entrar nessas praias a menos que tenha alguma coisa de segurança nacional ou tenha alguma coisa de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, né. Inclusive, as destinadas à utilização por concessionárias e permissionários de serviço público, unidades ambientais federais e áreas não ocupadas. Passam ao domínio pleno dos seus respectivos estados e municípios as áreas afetadas ao serviço público estadual e municipal. Então, se o seu estado ou o seu município tem uma área também próxima no terreno da Marinha 200 metros a partir da arrebentação média tem uma fórmula pra calcular isso ali também passa a propriedade inteira do município e do coisa, né. E fala também os foreiros e ocupantes regularmente inscritos também recebem isso daí. Agora, essa transferência será gratuita ou onerosa ou seja, essas pessoas que hoje tem o foro, né, tem o direito àquela área mas tem que pagar o laudêmio elas terão que pagar um valor pra se tornarem donas dessa área definitivamente ou então continuar pagando o laudêmio. O laudêmio, como eu falei é um percentual fixo aí todo ano que você paga uma espécie de imposto adicional. Além de pagar o IPTU você paga o laudêmio também, né. Então, no caso de áreas ocupadas por habitação de interesse social ou então do governo é de graça mas é onerosa os outros casos tem que pagar nesse caso, né. Então, as áreas não ocupadas que tratam o inciso e coisa e tal fica vedada a cobrança do foro e taxa de ocupação das áreas que tratam o artigo 1 enfim, ou seja acaba com a questão do laudêmio é isso só isso não muda nada não muda a questão do acesso à praia a praia é ah, mas tem um resort eles falam aqui que tem um resort que eles estão querendo construir o resort e aí vão proibir a entrada lá eles não podem proibir a lei proíbe a lei garante o acesso à praia pra qualquer pessoa não tem como proibir isso daí, né então, essa história toda que eles estão reclamando eles estão errados nesse vídeo aqui é menos imposto que o pessoal tá fazendo ou seja o que eles estão colocando aqui é que ah, não que vai tirar de base comunitária empreendedores de praia pesca artesanal caramba, os caras estão inventando uma coisa que na verdade vai acabar com o laudêmio é só isso que acaba é só acabar com o laudêmio não tem nada de privatizar a praia coisa e tal agora se você me perguntar o que que eu acho melhor eu acho que tinha que privatizar as praias tudo mesmo praia privada é muito melhor e é o padrão no resto do mundo você paga pra entrar na praia por que que é melhor? porque as praias acabam mais limpas acabam mais bem cuidadas acabam com mais segurança acaba com tudo melhor não é um pagamento caro você não paga caro pra entrar na praia você paga uma merrequinha mas só essa merrequinha ali já garante uma segurança maior já garante um monte de coisa pra você na praia então não não vai privatizar a praia não vai fechar a praia não vai proibir ninguém de acessar a praia a PEC 3 só muda a questão do laudêmio mas se perguntar pra mim eu privatizava tudo imagina você poder ficar na praia sem surfista chato te inchando o saco aqui olha que maravilha obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal